O ponto fundamental foi um homem que foi preso por equipes coordenadas pelo Dr. Wagner Dorta na cidade de Guarabira. Ele é conhecido como Já Morreu, acusado de homicídio lá na região. Ele identificado como Marinaldo Lourenço de Oliveira Júnior, conhecido como Já Morreu. Ele está vivo e agora está à disposição da justiça. Nós temos uma entrevista com o Dr. Wagner Dorta, que traz detalhes desta prisão do Já Morreu. Dosa, na cidade de Guarabira, policiais da Delegacia de Homicídios de Guarabira, em conjunto com policiais de Pirpirituba, conseguiram prender, em cumprimento do mandato de prisão, Marinaldo Lourenço de Oliveira Júnior, conhecido por Já Morreu. Esse indivíduo, juntamente com o comparsa, no dia 12 de junho do corrente ano, assaltaram uma loja de telefonia celular na cidade de Pirpirituba, utilizando arma de fogo, e subtraíram vários equipamentos, vários telefones. O sujeito extremamente perigoso, já responde por homicídio, qualificado, estava inclusive tornozeleira eletrônica, e agora ele passará para a audiência de custódia, e será encaminhado ao presídio de Guarabira. É, e esse fato, meu caro Bruno Pereira, chamou também a atenção de toda a região de Pirpirituba, foi um crime na época em que ele cometeu esse crime de assalto, ele, as câmeras de segurança, pôde identificar a situação do já morreu. E agora, já morreu, que deveria estar preso, agora sim, vai continuar na cadeia. O bom é que ele morresse na cadeia, cumprindo a pena, mas infelizmente a nossa lei sombrana, né Bruno? Aí, a situação agora vai esperar. Já morreu, agora já está preso. É com você. Ah, do Washington Luiz, já morreu, está na cadeia, rapaz. Já morreu, está na cadeia. Já morreu, agora já está preso. 6h47 agora na Paraíba. 6h47.